O coletivo de ativistas Anonymous organizou esta terça-feira uma marcha planetária designada Million Mask March, a marcha de um milhão de máscaras. O desfile recheado de protestos aconteceu em cidades como Londres, Sydney, Manila, Toronto ou Washington. Um manifestante na capital norte-americana explica o objetivo. Estou aqui para tentar ajudar o povo americano a acordar um bocadinho para perceber que se trata da nossa vida, do nosso mundo e podemos fazer dele o que quisermos, torná-lo melhor se todos quisermos e trabalharmos juntos. Em Washington, os participantes da marcha junto à Casa Branca manifestaram preocupações com a governação do país, a educação ou a guerra. Aqui, como noutras cidades, os Anonymous escondem-se por detrás da máscara de Guy Fawkes, que se tornou símbolo do movimento.